E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma YoPro, a nossa academia 24 horas, hashtag o treino não parar. É isso aí, eu sou o professor Léo Bach aqui da Zona Sul de São Paulo. Atuo hoje na ginástica coletiva e personal trainer. Hoje eu vim aqui trazer um treino de funcional para vocês. Vamos treinar um pouquinho de superior, inferior e claro, aquele cardio para trabalhar um pouco mais a nossa frequência cardíaca. Beleza? Vou passar para vocês agora alguns dos exercícios das nossas três séries que vamos efetuar. Ok? Cada exercício vão ser 20 segundos em cada 10 segundos de descanso e para preparar para o próximo exercício. Beleza? Nosso primeiro exercício, polichinelo. Terminou o polichinelo, vamos trabalhar agachamento isométrico. Você vai pisar aí da sua parede, vai encostar, vai pisar um pouquinho mais para frente e vai descer como se estivesse sentando. Ok? Terminou? Subiu? Falar em sentar, prepara uma cadeira ou um banco. Pega ele aí e vamos trabalhar no tríceps, aquele músculo do tchauzinho. Deixinhos para frente. Tiro o rubor do assento e ó, trabalho de flexão, extensão de cotovelo. Evita subir desse seu quadril. Ok? Terminou? Passamos para o chão. Então, prepara aí o seu colchonete ou um tapete bem fofinho aí, tá bom? A pegada afastada. Vamos fazer flexão para sentir o peitoral. Qual a opção? Os joelhos no chão. Ok? Só esmagar. Terminou? Vamos trabalhar o agachamento com salto. Agacha e sobe. Agacha e sobe. Ok? Terminando, vamos correr e para finalizar essa parte, em cima, afundos, pisando atrás. Atrás e afundo. Ok? Terminando, vamos deitar no colchonete e vamos trabalhar abdome. Quais? Vamos trabalhar o crochet, que é o abdome normal. Vamos trabalhar o prancha e depois, para finalizar, tocando do lado os calcanhares, para trabalhar os oblíquos. Beleza? Serão três séries. Três séries. Vai levar mais ou menos aí uns cinco minutos, cinco e dez cada um. Beleza? Vamos aquecer. Desce aqui, para trás. Uma rotação de ombro. Ok? Para trás. Terminou. Estica os braços para soltar as articulações. Dá aquela aquecida. Devagar, para. Ombros para frente. Solta os braços. Mais um pouquinho. Muito bem. Solta o braço, solta o quadril. Só dar uma corridinha aqui básica, ó. Chamamos de corrida baixa. Ok? Vamos ter esse no nosso treino? Sim! A diferença é que a corrida é os joelhos um pouco mais de cima. Para alguns professores, chamamos de hop. Beleza? Dá um pulinho, solta as mãos, solta os braços, solta a cabeça. Muito bem. Aquecidos. Vamos para o nosso primeiro round? Vamos lá? Então, prepara. Lembrando, polichinelos. Ok? Prepara. Vai! Ah, tem a opção? Tem, ó. Metade. Ou... Sobe e desce tudo. Mais um pouquinho. Descansou, parou. Agachamento isométrico. Encosta na parede. Pins um pouquinho para frente. Desceu. Coloca todas as suas costas na parede, ok? O seu abdômen está contraído. Ok. Mais um pouco. Prepara. Na próxima, já flexão, hein? Mais um pouquinho. Ai! Subiu. Flexão. Prepara o caixonete ou o tapete. Preparou? Vai! Não quebra o pescoço, ok? Deixa o pescoço reto. Cuidado para não quebrar. Opção, ó. Os joelhos no chão. Mais um pouquinho. Sobe devagar. Prepara. Tríceps. No banco. Pega a cadeira. Goia. Foi! O movimento. O movimento. Flexão. Extensão. Extensão de cotovelo. Não usa o quadril nesse momento. Deixe estabilizado. Mais um pouco. Sentou. Sentou. Tira a cadeira. Agachamento, turma. Agachamento com salto. Dois. Vai! Agacha e pula. Agacha e pula. Agacha. Olha o bumbum lá atrás, ó. Trabalha a respiração. A opção, ó. Tira o salto. Mais um pouquinho. Segura. Segura. Respira. Afundos. Pisando atrás. Dois. Um. Vai! Pisar atrás. Atrás e afunda. A perna que está à frente, só uma flexão, ok? Mais um pouquinho. Três. Acabando. Segura. Vamos para a corrida alta. O famoso hop. Três. Foi! Olha a corrida no parque, hein? Mais um pouquinho. Já deixa fácil aí o seu colchonete. Já dá uma olhadinha para ele. Que é o próximo. Recupera. Pega o colchonete. Peita. Croce. Foi! O seu limite é até em cima. Ah, Léo, não aguento. Então, ó. Manda os curtinhos embaixo. Ouça tudo. Prepara a prancha. É o próximo. A última. Barriga para baixo. Prepara a prancha. Dois. Subiu. A opção, ó. A opção, ó. Os joelhos. Subiu. Mais um pouquinho. Tá acabando. Deu. Tocos calcanhares. Trabalho de oblíquo. Dois. Valendo. Vamos lá. Lado a lado. Para sentir a parte lateral do seu tronco. Vamos para o último exercício. Recupera. Deu. Recupera. Turma, nosso primeiro round. Eliminado, hein. Toma água agora. Deixa eu jogar a rafinha aí fácil. Toma água. Nosso segundo treino. A mesma coisa. Você já sabe o exercício. Já sabe o seu limite. Que tal agora subir um pouco mais a intensidade? Pode ser? Muito bom. Preparados? Vamos para o segundo round? Vamos lá. Lembra do pôr de chinelo? É ele. Um, dois, três. Vai. Tem mais opção? Tem. Pisa do lado e é nos braços. Ou sobe do outro. Mais um pouquinho. Deu. Agachamento lá na parede. Encosta as costas na parede. Pisa um pouquinho à frente. Desce o bumbum. Vai. Respiração. Fundamental no seu treino, hein. Mais um pouco. Respira. Desce o bumbum. Desce o bumbum. Sobe devagar. Flexão. Pega o seu colchonete. Joelhos no chão. Ou joelhos em cima. Vai. Desceu. Lembra do pescoço para não quebrar. Olha a opção aqui. Com os joelhos. Ou sem joelhos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A pegada na linha dos ombros. Subiu. Deixe de lado os colchonetes. Tríceps. Pé na cadeira. Vai. Desceu. Forçamos os cotovelos. Forçamos para dentro. Deixe fechados os cotovelos. Mais um pouquinho. Está acabando. Deu. Agachamentos com salto. Prepara. Foi. Lembra do agachamento? Olha. Agacha. Bumbum atrás. Pega o impulso e sobe. A sua opção. Sem os saltos. Continua. Deu. Vamos correr. Joelhos em cima. Mais três. Foi. Opção. Essa opção. A corrida é um pouco mais baixa. Ou sobe tudo. Está acabando. Deu. Afundos. Vamos trabalhar esses glúteos. Prepara. Foi. Atrás. Atrás. Aqui. Pira atrás. Pira atrás. E afunda. O joelho no chão. Mais duas. Deu. Cochonete. Partiu o abdômen. Trouxe. O normal. Prepara. Vai. Lembra da sua opção? São os curtinhos. Lembra? Ou se você já está no pique ainda. Sobe tudo. Formar. Acabando. Deu. Barriga para baixo. Trabalha a prancha. Cotovelos. Tira o joelho. Vai. Igual a flexão. O pescoço não quebra. Deixe ele reto. A opção. Joelhos no colchonete. Acabando. Bora. Ótimo. Trabalho de oblíquo. Vamos tocar o calcanhar. Lembra? Vai. Bora, 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 bora. Força, turma. Força. É o último exercício. Para a gente recuperar. Mais um pouquinho. Muito bem. Recupera. Toma sua água. Tenta não ficar muito parado, ok? Fica sempre em movimento. Partiu. Nosso último treino, ok? Nosso último treino. Vamos repetir os exercícios. Recuperou. Respirou. Bem. Galera da Iopro na veia. Vamos lá. Solta. Último treino, turma. Hashtag pro treino não parar. Prepara. Três. Dois. Reta final. Polichinero na área. Abrindo. A última bateria. Se você chegou até aqui. Se você chega até o final. Fácil. Mais um pouquinho. Agachamento isométrico. Encosta nas costas. Desceu. Fica. Trabalha a respiração. O corpo já está sentindo cansaço, mas você não vai parar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Continua. Acabando. Acabou. Pega o colchonete. Trabalha de flexão. Desceu. Dois. Vai. Lembra da opção? Os joelhos. Outro tirou. Mais um pouquinho. Já pinge no tríceps banco, hein? Subiu. Prepara a cadeira. Tríceps banco. Tirou. Vai. Cotovelos sempre fechados. Já vai pensando positivo. O agachamento com pulo. Deixa o tríceps gritar. Deu. Prepara o agachamento com salto. Começamos juntos. Terminamos juntos. Prepara. Vai. O abdômen contraído. Agacha e sobe. A opção. A opção só agacha. Mais um pouquinho. Recupera. Corrida. Corrida. É o último exercício. Bastante a frequência. Foi. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Última bateria na área, turma. Corrida. 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 Acabando. Deu. Afundo. Prepara. Dez segundos. Foi. Direita, esquerda. Para trás. Eu sei que o Cid já está cansado. Já está ofegante. Mas não para. Aperta o botãozinho do pronto automático. E vamos embora. Mais um pouco. Deu. Conchonete. Os três últimos. Confia, confia. Vai. O cronche. Deixa o meu contraído. Inspira. E respira. Está acabando. Está acabando. Bora. Deu. Barriga para baixo. O famoso prancha. Fechado. Preparou? Dois. Um. Vai. Muito bem. Muito bem. Fica aí. A opção. São os joelhos. Ou sem joelho. Não quebra o pescoço. Desculpa. Muito bem. E para fechar com chaves de ouro. Barriga para cima. Tocamos calcanhares. Deitou. Dois. Vai. Vamos lá, turma. É a grande reta final. Acabando. Acabou. Parabéns. Parabéns. Faz assim, ó. Abraça as duas pernas. Muito bom. Foram mais ou menos aí. Uns quase 16 minutos de treino intenso. Desce devagar. Estica a perna em cima. Olha o coração. Bombando. Forte e intenso. Assim que temos que passar dia a dia. Com o coração fervendo. Fervendo sentimentos bons. Atitudes. Voltou. Sobe devagar. Ainda alongando. Na frente. Alongou. Ótimo. Olha o sol. Cotovelos na coxa. Desce um pouquinho mais. Para alongar a lombar. Deixa o coração voltar aos poucos. Subiu. Cabeça por último. Alonga do lado. Muito bom, turma. Troca. Troca. Ótimo. Só mais um segundinho. Voltou. Atrás. Entrelaça os dedos. Abre o peito. Respira fundo. Mais uma. A última. E solta devagar. Parabéns, galera. Parabéns para todos que conseguiram. Nosso vídeo vai estar aí junto com o nosso time da Yopro, nosso time Academia 24 Horas. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui fazendo parte desse time da Yopro, da Noni. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz. E acompanhe aí as nossas redes sociais. O meu Instagram é leo.bac.personal. Esse é o Instagram. Leo.bac.personal. Beleza? E não deixe acompanhar aí as redes sociais da Yopro.com. Hashtag para o treino não parar. E fiquem ligadinhos que tem muito treino. Tem rede, tem funcional, tem yoga, tem meditação. Tem um monte de coisa aí para você poder treinar na sua casa. Gratidão. Muito obrigado. Até mais.